Oi, eu sou a Maísa e eu tô aqui pra fazer o desafio da Chiquinho. Tem no Cane Cake? As regras são as seguintes. Eu coloco uma venda, experimento vários recheios e preciso falar se tem ou não tem no Cane Cake. E fica ligado que no fim do vídeo eu vou fazer um Cane Cake com tudo que eu gosto. Aí vocês vão poder correr lá na Chiquinho e montar o igualzinho ao meu. É a minha cara, né? Ai, caramba! Que textura esquisita! Ah! Cenoura. Não tem no Cane Cake. Bem, achei que fosse um bagulho de cachorro também. Hummm... Tem no Cane Cake e pode ter muito mais. Morango. Yes. O que é isso? É queijo? É? É queijo, né? Não tem no Cane Cake. Nossa, eu demorei muito pra descobrir que é no Cane Cake. Ih, caramba! É negócio de comer de colher, né? Hummm... Nutella. Tem no Cane Cake. Yes. Hummm... Bolo. Tem no Cane Cake. É a base do Cane Cake. Ah, esse aqui é... Uva. É uva? Ih, caramba! Agora eu não sei mais. É tomate! Tem no Cane Cake? Não, que doido. Nossa! Não tem no Cane Cake. Azeitona. Não tem, não. Assim tá bom, gente? Doce de leite. Tem. Tem no Cane Cake. É creme de leite? Não. É... Chantilly. Não. Hummm... Creme de leitininho. Ah, limão! Não, não tem no Cane Cake, não. Achei que fosse uma laranja. Eu fui na maior inocência, assim. Ai, caramba. Acho que eu sei o que é. Hummm... 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 Sorvete. Dá chiquinho. Sorvete. Dá chiquinho. Tem no Cane Cake. Quer dizer, pode ter, pode não ter. Porque você pode botar chantilly. Mas eu, Maísa, sempre coloco... Gente, que difícil! Eu sempre coloco sorvete. Então, assim... Fica a dica. Arrasei. Detonei. Agora que eu terminei esse desafio, tá na hora de eu montar o meu Cane Cake dos sonhos. Eu vou querer a caneca que eu tô assim. Tipo um bolinho. Um topo de sorvete misto. Aí eu vou querer colocar morango, ouro branco e creme de leite negro. Tcharam! Eba! Agora é só aproveitar. Hummm... Maravilhoso. Na Chiquinho é assim. Você pode montar o Cane Cake do jeitinho que você quiser. São tantos recheios e tantas combinações diferentes que vai ser muito fácil completar sua coleção de canetas. Ai, gente, gostei. Hummm... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL